Sejam bem-vindos, Cecília e Simone. Bom dia. Que bom, gente. Olha, elas estão aqui pra gente conversar qual a importância da família valorizar e ter cuidado com o idoso, gente. Simone, psicóloga, a Cecília, da Pastoral do Idoso. Vocês podem dizer pra nós hoje, né, qual a importância da presença do avô e da gente cuidar bem dele, Simone? Eu acho que uma família, um precisa cuidar do outro, não é? Uma geração cuida da outra. E uma criança, pra crescer, ela precisa de uma comunidade. A primeira comunidade é a nossa família, né? E os pais, quando nascem os pais, eles também são meio desamparados, eles não sabem andar direito, né? Não sabem pegar direito, o que faz, o que não faz. Então, a presença dos avós ou de alguém que represente esses avós é muito importante pra poder dar segurança pros pais e pra criança, né? Fica todo mundo meio inseguro, até onde eu posso ir, o que que eu posso falar, o que que eu não devo dizer. Mas, quando a gente tá em família, essa confiança e esse diálogo é muito importante. E os avós são fundamentais pra ajudar a criar uma criança. Sem dúvida. E na comunidade, Cecília, tem acontecido isso? As pessoas, você que é da pastoral do idoso, as pessoas têm valorizado os idosos? Ou a gente precisa aprender mais sobre isso? A gente precisa aprender mais sobre isso. Principalmente hoje em dia, que a gente vê que os avós estão vivendo mais, estão mais idosos e estão bastante carentes. É diferente aquele idoso, que a família acolhe, que tem a paciência, que cuida, que ele tem aquele respaldo, ele se sente seguro, né? Ele é mais saudável. E aquele que a família não tem tempo e acaba muito, o que a gente tem visto hoje, são colocados em lar, em asilos, ou então vivem sozinhos. Esses ficam mais doentes, o raciocínio, a memória, você vê que eles já começam a vivenciar mais as coisas do passado, porque eles não têm com quem falar. Então, o que vem na memória deles, e nós, como pastoral do idoso, como vamos fazer essa visita, é gritante a diferença do idoso, que é acolhido pela família, que é amado, que é cuidado, que ele se sente importante, daquele que é abandonado. Porque a necessidade dele de falar e contar coisas do passado, porque ele era útil, né? Ele era útil. Então, é onde ele vivencia isso com a gente. E aí, a importância da pastoral, do idoso, é isso. É esse tempo que você tem pra ele. Você senta do lado dele, você deixa ele falar, você ouve, né? Você ouve, você não vai pra falar, você vai pra ouvir, né? E ele se sente valorizado quando você senta aquele, aquela uma horinha que você senta ali, como ele fica feliz. Já vale muito, né? E você tá ali falando, ele já pergunta, mas você não vai demorar pra voltar, né? Ah, que bonitinho. Por quê? Porque ele se sente acolhido. Ô, Cecília, e é muito comum, como você falou, ela disse, Simone, a respeito desse idoso morar sozinho. E aí, o neto, alguém da família, até mesmo os filhos, né? Chegam lá e falam, ai, mãe, mas você já contou essa história? 120 vezes, né? Simone, explica um pouquinho pra gente qual a importância dessa escuta. É, é bem importante até pra poder cuidar do idoso de uma maneira adequada, né? Então, eu fiquei ouvindo, Cecília, e fiquei pensando. Quando a gente ouve uma pessoa que tem mais experiência, a gente precisa entender qual é o contexto da vida dela, que o que ela viveu tem, né? Naquela realidade do século passado, né? Do final do século passado, provavelmente. Aquilo acontecia daquela maneira. E não pode acontecer hoje da mesma maneira, porque é um outro tempo, é um outro momento, né? Por outro lado, ouvir o que o idoso diz com atenção faz a gente perceber se essa história está sendo recontada porque ele quer que essa história fique registrada, porque tem uma perda de memória de curto prazo, porque isso pode apontar pra uma situação inicial de demência, né? Porque é natural que a gente vá perdendo um pouco de memória. É isso que eu quero saber. Se é normal, se a gente deve escutar 100 vezes a mesma história, porque, né, é claro que pra pastoral do idoso fazer a visita, ele está embutido naquela missão, né? Então, eu vou lá pra escutar. Agora, o neto que mora junto, os filhos, né? A paciência que muda completamente, né? Sim. E eu acho que é isso. Pros mais velhos, pros pais, é entender como que essa história está se repetindo. E olhar se esses avós têm outros sinais que podem ser importantes, outros esquecimentos. Porque contar toda vez a mesma história, até a gente conta. Não é verdade? A gente encontra um amigo, conta a história, a gente encontra outro amigo, conta a mesma história. E a gente brinca, né? Você já contou as histórias. E por que com o idoso a gente não pode ter paciência? Agora, claro, a gente vive num momento em que as crianças são mais rápidas, são menos pacientes. As pessoas, a partir do momento da revolução tecnológica e do uso da internet, elas se tornaram muito mais impacientes. E a gente vive num país ansioso, né? Exatamente. E até demais, né? Inclusive, quando você fala isso, que a gente vive uma situação de muita ansiedade, você chega lá na casa da sua avó, tá assim, ó, como o nosso cenário. Tão bem montado aqui, olha, pra representar aí o espaço da sua avó, do seu avô. Que tem um bolinho de chuva, que tem um bolo, um chazinho, tem um oratório, tem essas colchas, né? Que a gente sabe que sempre vai ser do avô. E às vezes você nem presta atenção, ela fala, come um bolinho, né? Assim, e aí, olha, passa despercebido, né? Ô Cecília, como a família, então, o que a pastoral orienta pra uma família ter cuidado com esse idoso? Então, a gente, quando percebe que... A gente percebe algumas coisas que não condiz com o idoso, a gente tem um tapete num lugar que não deve estar. É. A gente fala, olha, a gente queria dar uma dica, porque a gente tem que ter muito cuidado também, porque tem família que aceita, isso, tem família que não. Então, a gente... Nós temos um questionário, que quando você vai fazer a primeira visita, a gente pergunta sobre se eles fazem as coisas sozinhos, se a parte de higiene, bebe água. Então, nós temos um questionário, que nós passamos isso pro Ministério da Saúde. Ótimo. Nós temos um relatório mensal pra informar. Então, a gente dá essas dicas pra família. O idoso tá bebendo água? Você já bebe água toda hora? Porque, às vezes, a família nem pensa nisso também, né? Não, não pensa. Mas aí, a gente, quando percebe alguma coisa, a gente até dá um toque pra família. Com muito cuidado, né? Porque tem família que não aceita muito. Mas, assim, um tapete, uma escada que não tem um corrimão pra ele segurar, né? O banheiro, às vezes, que não tem, quando é muito idoso, não tem onde tomar o colho, né? Então, a gente, essas coisas, a gente costuma dar uns toquezinhos. E quando tem a família. Agora, tem aquele idoso que ele mora sozinho. Não é tão idoso, certo? Mas mora sozinho. Então, aí, a gente, a gente tenta entrar em contato com o filho, com alguém, pra ver, olha, a gente percebeu tal coisa. Mas é com muito cuidado, porque a gente não pode entrar, né? Muito. E também, assim, tem uma situação que a gente vê, quando a pessoa fica idosa, que ela não pode fazer mais nada, né? Então, às vezes, ela quer pegar um copo de água, ela quer tomar o banho sozinha, a gente, não, deixa que eu sento. Pega. Não. A gente vai impedindo que ela continue no tempo dela. Com a importância, então, da gente incentivar, até mesmo fazer alguma coisa com eles, fazer uma caminhadinha. Não infantilizar, né? Não falar com a pessoa como se ela fosse uma incapaz. Verdade. Né? Não falar de uma maneira infantilizada, né? Explorar aquilo que ela faz bem. Porque todo mundo quer ser valorizado naquilo que faz bem, não é verdade? Sim. É a importância disso, né? faz alguma coisa bem. Sim. Não é? Sim. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Vamos dar um exemplo, Simone? Cecília, valorizar o que aquele idoso faz bem. Vocês que, olha, vamos supor, aquela idosa continua fazendo, vamos supor, crochê, né? Às vezes, ela já está com calo no dedo, está machucando. Vó, para de fazer isso. Está ajudando a sua coluna, da sua vista, enfim. As pessoas vão tentando, de toda maneira, impedir que essa pessoa continue fazendo aquilo. É isso que você está dizendo? É isso. Ou, às vezes, não valorizar mesmo, né? Ah, onde vai dar isso? Não vai terminar? Deixa fazer. É, gente. Não é? Deixa fazer. Deixa ter conquistas diárias. Porque é de conquista diária que a vida é feita, não é? E cada um tem sua fase, né? Gente, mas deixa eu fazer uma pergunta agora, assim, bem crítica. Eu acho que muitas famílias passam por isso. Quando tem um idoso na família, ele mora sozinho, mora distante, ele já está em condições, assim, que não pode ficar mais sozinho, ele não quer sair de lá e ninguém quer ir morar lá, né? O que fazer? Temos muito isso. E aí, Cecília? Eu tenho duas situações, três. Porque eu sou coordenadora da pastoral de idoso há oito anos. Sou ministra da Eucaristia. Levo a Eucaristia para os idosos também. Certo. E sou vicentina. Muitos idosos que a gente acompanha e cria um vínculo, eles acabam, muitas vezes, indo para o lar. Mas a gente não deixa de fazer a visita. Mesmo no lar. Mesmo. Então, o que você percebe? Você percebe que a família, hoje em dia, é muito fácil para eles, quando eles não conseguem essa situação. O idoso não quer sair da casa, ninguém pode morar junto, mas eles acabam levando para o lar. Muito. Hoje é muito frequente isso. Muito mesmo. Mas, desculpa eu perguntar, mas não é um pouquinho também tabu? Porque, pensando no cuidado, porque eu acho que a gente quer muito assim, não, eu cuido da minha mãe. Eu estou quase morrendo, deixei de trabalhar, estou passando necessidade, mas eu cuido da minha mãe. Do que... Eu acho que tem, a gente vive dois grandes desafios. O início da vida e o final da vida. Não é? É. Porque, se a gente for pensar no lar, quantas crianças pequenininhas ficam sem os avós? Porque tem os outros avós também. Os avós que não têm tempo, né? Sim. Que estão ocupados com as suas atividades. Então, às vezes, a criança tão pequenininha, ela vai para o berçário às oito da manhã e sai às seis da tarde. Sim. Eu brinco, às vezes, lá no meu consultório, que tem um trabalho mais pesado do que profissional contratado por CLT, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E o idoso, a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que pensar naquilo que ele é capaz, né? Pode morar sozinho? É capaz de morar sozinho? Se sim, por que não? E a família, às vezes, cobra um preço alto do idoso quando cuida. Porque se eu abdico de absolutamente tudo na minha vida, em algum momento vai faltar a paciência. Sim. Para eu cuidar, vai ter uma fala ríspida. Então, é preciso saber do que a pessoa é capaz, né? Se aquela pessoa está bem cuidada, ela pode não se sentir abandonada. Porque a presença é isso, né? Que qualidade de presença eu dou? Aí que eu ia completar o que você disse. O que a gente percebe, tem muitos idosos que vão sim para lá, eles agradecem até de estar lá, porque ninguém tem tempo de cuidar dele. E ele percebe que não pode ficar mais sozinho. Então, até ele gosta de ir lá. O que acontece é que a família esquece ele lá. Muitos. Entendeu? Então, assim, muitas vezes, quando a gente vai fazer algum Natal, nós costumamos fazer festinha lá no lar. Então, você percebe, muitos, os filhos vão lá. Muitos não. Simplesmente abandonam. Aí você vê eles dizerem assim, nossa, esse ano ninguém veio me visitar. Olha, e tem familiar, né? Tem familiar. Ou seja, o grande problema, a grande dificuldade não está onde esse idoso está, né? Mesmo que esteja numa casa, num lar, mas que você visite, que você participe. Porque a gente entende que você tem sua vida, você tem seus filhos, seu esposo, tem seu trabalho. É uma fase diferente. Sim, pode ter alguém cuidando, seja num asilo ou dentro da própria casa. Mas é a atenção que você dá. Aí que está, né? Porque mesmo você ter um cuidador em casa, hoje você contratar, é muito caro. É. Né? Então, assim, as famílias, muitas, não têm essa condição. De ter um, ah, não, vou pôr um cuidador para cuidar do meu pai. Sim. Não tem, né? Não é difícil. E essa situação, a gente tem assunto, hein? Porque eu queria até perguntar mais, o papo está bom demais. Fala para mim rapidinho uma lembrança da casa da sua avó. Café. E a sua? Ai, brincar no casarão. Bom demais, né? Gente, muito obrigada. Adorei, viu, Simone e Cecília. A participação aqui no nosso Cantinho de Avó. Tchau, tchau